Um oferecimento University Canada West, cursos de graduação, pós-graduação e MBA em Vancouver. Para conhecer mais e fazer um orçamento, entre em contato com a Twizy Travel agora mesmo. Começando mais um vídeo aqui no canal, esse é um vídeo extra da nossa viagem de motorhome. Eu vou mostrar pra vocês tudo que a gente vai levar, porque a gente vai ficar mais ou menos um mês fora. Então, bastante gente tem curiosidade de saber o que se leva, o que leva-se pra uma viagem longa dessas. Então, vamos lá, vou mostrar pra vocês as nossas malas. Tem a mala dos doguinhos também, porque eles também vão. Então, se você quer saber mais do que a gente vai levar na viagem, é só continuar assistindo. Bom, então isso daqui é o que a gente vai levar pra viagem. Eu sei que tá aparecendo bastante coisa, mas na verdade não é tanta coisa assim. São duas malas normais de 23kg, duas mochilas, uma bolsa de mão, as bolsas dos cachorros, uma malinha dos cachorros e calçados. Então, não é tanta coisa assim quanto parece, porque ainda tá tudo aberto, mas eu vou fechar depois e aí eu mostro pra vocês. Bom, vamos começar então pelas mochilas. A gente tá levando duas mochilas, tem uma minha e uma do Thiago. Então, aqui dentro tá todas as minhas coisas de tecnologia, meu MacBook tá aqui, ó. Meu MacBook tá aqui, então tem coisas aqui que eu vou usar e que no avião eu não vou despachar, que a gente vai voltar de avião, né. Então, isso daqui vai comigo na cabine. Aqui tem a bolsa do Thiago que tá com as coisas deles, né, a mochila dele, mas como vocês podem perceber já tem aqui um whisky. É uma coisa bem, né, bem importante pra se levar numa viagem. O link tá aqui curioso. O que que você quer? Aqui tem uma bolsinha que vai dentro dessa mala, é uma sacolinha com roupa de cama. E eu vou aproveitar pra usar essa sacolinha também no camping, eu acho que é bom pra colocar toalha e tal, quando voltar do banho. Então, o Motorhome tem roupa de banho, mas eu quero levar... roupa de cama, quer dizer. Mas eu quero levar a nossa porque eu não gosto muito de dormir com, sabe, lençol dos outros, assim. Aqui tá a minha bolsa, a bolsa que vai comigo, inclusive essa bolsa é maravilhosa de Star Wars. Olha que coisa linda, ela é muito, muito linda. Então, essa bolsa também vai comigo. Né, aqui dentro tem o quê? Tem o básico, né, gente. Tem meu celular, tem a minha carteira. Enfim, só as coisas importantes e relevantes da vida. Essa daqui é a nossa mala de roupa. Então, tá dividida um lado pra cada um. Aqui estão as minhas coisas e aqui as do Thiago. Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês. Pronto. Então, cada lado tem as coisas de um de nós. A gente não tá levando um milhão de roupas e um milhão de coisas, porque quando você vai fazer mala pra um período longo, não dá pra você levar, sabe, eu vou ficar 30 dias, eu vou levar 30 camisetas, vou levar a guarda-roupa inteira, não faz sentido nenhum. Principalmente porque na volta a gente vende avião e a gente vai despachar uma mala de até 23 quilos, duas malas de 23 quilos. Então, não tem como levar muita coisa, porque a gente pagaria por excesso de peso da mala. Então, tem que ser aí uma coisa mais concisa, não pode exagerar muito na quantidade de roupa. Então, o jeito que eu gosto de organizar normalmente é pensar em peças que você pode usar por uma semana, no máximo 10 dias. E aí, a partir daí, você começa a repetir peças e lava, obviamente, as coisas que precisar lavar, né, tipo calcinhas, o tchan. Como a gente vai estar em camping, os campings têm lugar pra você lavar roupa, então eu tô levando também coisa pra lavar roupa, então é bem tranquilo. Aqui todo mundo usa máquina de secar, então você coloca na lavadora, coloca na máquina de secar e rapidinho tá limpo. E outra coisa boa também é que vai estar frio, então, quer dizer, boa ou ruim, depende do ponto de vista, mas quando tá frio, você não soa tanto, então você não precisa necessariamente usar a roupa só um dia e já lavar. Você consegue usar ela de novo, duas, três vezes tranquilamente, porque não vai estar muito calor. A Canada Trip é um oferecimento da ILAQ English Schools, cursos de inglês em Vancouver e Toronto, no Canadá. Para saber mais, entre em contato hoje mesmo com a Too Easy Travel. Bom, então aqui tem algumas blusinhas. Bom, o Link deitou aqui, minhas coisas estão todas cheias de pelo. Ele achou que aqui era a cama dele, sabe? Você não foi convidado. Ai, eu quero atenção, mãe, me dê atenção. Enfim, aqui tem algumas blusinhas. Esse daqui é um vestidinho de manga comprida, então ele é bom pra usar no inverno. Legging, uma blusa de manga comprida também. E um moletom, que é bom, confortável pra usar na vida. Tem aqui uma calça jeans, eu vou com outra, vou com uma preta no corpo. Aqui tem mais um vestido e duas blusinhas. Com licença. Aqui temos meias, tem meia térmica também, tem meia calça térmica também, porque vai estar frio. Então, estou levando aqui meias, temos calcinhas aqui embaixo. Aqui tem luva, toca, blusa térmica. Essa daqui que é muito boa também, que é de um tecidinho térmico pra esquentar. Então, estou levando coisas pro frio, né, pra garantir. Uma sacolinha dessas assim, reutilizáveis, pra poder colocar roupa suja. Tem a minha pochete, que eu comprei pra colocar as câmeras. Então, tá aqui a pochete. Aqui tá o meu tênis. Eu vou com a minha bota, né, eu vou com a Dr. Martens, que já tá no meu pé. E eu vou levar um All Star, que tá aqui dentro dessa saquinha, aqui na mala. Sutiã, aqui tem pijama, tem cintos. Aqui tem uma bolsinha com os nossos documentos. Então, aqui eu coloquei tanto os nossos documentos quanto os dos cachorros, né, se precisar. Certificado de vacina e etc. Tem tudo aqui. E um biquíni, porque a gente vai em Benf, tem um lugar que tem umas piscinas de água quente e tal. Então, eu tô levando um biquíni também, pra garantir. Então, de roupa minha, é só isso. Mais a roupa que eu tô no corpo, que é uma camiseta, uma calça jeans preta, a Dr. Martens. E eu vou levar este casaco e um casaco pesado, preto, de frio, que tá na outra mala. Agora, aqui na parte do Thiago, eu coloquei pra ele... Deixa eu ver quantas camisetas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito camisetas, então tem pra uma semana certinho. E acho que tem mais uma que não tá aqui. Tem um shorts pra usar, tipo, à noite, assim, no... Ah, esse daqui é outra camiseta. Então, tem nove camisetas. Oito ou nove. Ai, não sei, tô confusa agora. Temos aqui, né, underwear. Tem shorts, tem uma outra calça jeans, tem uma legging térmica. Isso daqui é blusa térmica também, pra esquentar. Meias, mais roupa térmica, luva, cachecol, enfim. Tudo que precisa pro frio, estamos levando. Ah, essa meia aqui é muito boa, inclusive. Ela é bem grossa e bem quente. Calçados, então, como eu falei, eu tô levando a minha Dr. Martens, que vai no pé. E o All Star. O Thiago vai levar esses dois tênis e a bota, que é pro frio, pra neve. E, não sei se a gente vai ver neve, né, mas é bom garantir. E eu tô levando um crocs, só pra poder usar também no motorhome, pra ficar confortável, que eu não gosto de ficar descalça. Aqui temos a malinha dos cachorros, né, porque, obviamente, eles precisam ter uma malinha pra eles. Ai, meu Deus, são os bebês. São bebês. Eu comprei essa ração aqui, essa Royal Canin, eu mostrei pra vocês no vídeo de preparação da viagem, né. Mas, por enquanto, eles não gostaram muito, não. Mas, enfim, né, vou levar, porque eles vão ter que comer, não tem muito o que fazer. Então, vou levar as duas rações. A gente, obviamente, vai ter que comprar mais durante a viagem, porque isso daqui não dá pro mês inteiro. Biscoitinhos. Esse daqui é o que a gente dá pra eles durante o dia, quando eles acordam, pra tirar o bafo. Tô levando aqui alguns biscoitos, que eu dou também de recompensa às vezes. Coloquei aqui nesse saquinho bonito do Hulk. Tem lencinho pra limpar as patinhas, tem coleira, tem brinquedos. Tem isso daqui pra tirar a pílula da roupa, que é muito importante. Temos roupinhas de frio, porque vai tá frio, então eu coloquei algumas roupinhas de frio deles aqui. Capinhas de chuva. Sim, meus cachorros têm capa de chuva. Vou colocar uma foto aí pra vocês verem como eles ficam lindos de capa de chuva. Coleira. Ai, tá faltando o shampoo deles. Isso daqui é um perfuminho, vou pegar o shampoo, escovinha e toalha, caso a gente precise dar banho, caso eles se sujem em algum lugar, o que é muito provável, né? Porque eles vão estar a maioria da parte do tempo nos campings. E uma gravatinha, porque o Link é um executivo, né? Então ele precisa de uma gravatinha. Tem uma bolinha aqui também, pra brincar com eles. Aqui tem as bolsinhas de transporte deles, né, pro voo. E também é bom ter, pra caso a gente querendo, porque eu acho que no carro eles ficam mais seguros também, se eles ficarem aqui. Porque isso daqui você consegue prender no cinto. Então, a gente comprou duas iguais. É muito boa essa daqui, eu gostei bastante da qualidade dela. É dessa marca aqui, ó. Sherpa. Vende na PetSmart. E os dois curtiram. Quer dizer, a Cis odiou, mas o Link ele gostou. Ele até gosta de ficar ali dentro, no dia a dia. Né, Linkzinho? Aqui tá as coleirinhas deles, que eu não coloquei agora porque eles ficam incomodados. Mas eu vou colocar o que a gente sair. E a coleirinha deles tem a plaquinha, né, que atrás tem o nosso telefone, caso aconteça alguma coisa. Então, tá aqui. Eles estão identificados. Duas toalhas aqui, que também eu acho que tem no carro, mas eu vou levar as nossas pra garantir. Tô levando amaciante e tiepods pra poder lavar roupa. Então, isso aqui é tudo que eu preciso pra lavar roupa. E aí, nessa mala aqui, esse guarda-chuva não vai ficar na mala, mas eu tô levando um guarda-chuva, porque a gente aparentemente vai pegar uns dias de chuva. E eu não sou obrigada a pegar chuva sem esse guarda-chuva maravilhoso de arco-íris. Aqui nessa mala tem algumas comidas, tem café, tem algumas coisas que a gente tem aqui em casa que vamos levar. Tem batatinha chips, sempre bom ter. Nessa bolsa aqui, tem coisas de banho, tem as minhas maquiagens, tem tudo que é de higiene. Tá aqui dentro dessa bolsa, dessa mochilinha. Aqui tem uma mantinha, também vai ter cobertor no carro, mas eu decidi levar essa daqui pra garantir, né? Vou levar a minha French Press pra fazer café, porque, né, como é que vai viver sem café todo dia de manhã. E aqui tá o meu outro casaco, que é o meu casaco de inverno pesado. O Thiago vai levar um também, mas o dele tá pendurado lá na porta, então eu não vou mostrar pra vocês. Ah, e o Thiago também vai levar essas duas camisas, mas a gente vai pendurar elas no carro quando a gente chegar aqui com o carro. Basicamente é isso, então agora eu vou fechar as malas com vocês, vamos lá. Tchau. 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 Bom, tudo pronto, tudo fechado, empacotado e pronto pra partir. Eu acho que até assim, pra quem tá viajando um mês com dois cachorros, até que a gente tá bem de mala, entendeu? Não tá nada muito exagerado, tá ok. Tem duas malas, uma mala pequena, duas mochilas, quer dizer, três mochilas e as bolsas dos cachorros. Né? Vocês estão preparados? A Cissa tá super animada, né? Só que não. Super animada, só que não. Ela só se anima com comida, né? Mas Cissa, a gente vai passear? Bom, nossa, falhou a voz. Malas fechadas, tudo pronto pra viajar, os cachorrinhos também já estão prontos. Então agora a gente vai lá buscar o motorhome e isso vocês vão ver em outro vídeo. Então fiquem de olho aqui no canal, fiquem de olho no canal do Thiago e a gente se vê durante a viagem. Ah, e não se esqueça de seguir lá no Instagram, arroba paulabezioca, que eu vou estar postando em tempo real. Beijos e até a próxima. Este vídeo foi um oferecimento da Casa Vancouver e Casa Toronto Serviços de Acomodação Estudantil no Canadá. Nosso primeiro stop aqui já pra almoçar antes dessa viagem é, obviamente, Vancouver. Eu vou mentir pra vocês? Vou falar que não chove? Chove sim. Ai, meu Deus, balança muito. É muito alto, amor. Tem um rio, um canyon lá embaixo. O Thiago tá com muito medo, velho. Olha aqui. Tchau. Tchau. Tchau.